Olá pessoal, tudo bom com vocês? E faz muito tempo que eu não vim aqui no canal, mas é porque eu tava um pouco desanimada, porque eu tava sem espaço no meu computador pra passar os vídeos e editar, e eu tava muito desanimada com isso, mas eu já dei um jeitinho enquanto o HD externo não chega, e eu tô aqui pra gravar pra vocês, né? Eu não posso deixar também vocês muito tempo sem vídeo. E como vocês podem ver, eu tô com a minha blusinha de guerra, né? E também, meu cabelo muito desbotado, o que era roxo e o que não é mais, já é branco, e eu vim fazer uma mudança hoje com vocês. E hoje eu vou testar a Anilina Rodamina, que a Avatar me mandou, e eu vou fazer uma mecha com ela no meu cabelo aqui na parte de baixo, e vou aproveitar pra retocar o roxo também. Tô decidindo ainda se eu vou usar, deixa eu pegar aqui, se eu vou usar essa Anilina Azul, eu não sei. Não sei, pode ser que eu deixo pra fazer de outra vez, mas eu vou de primeira agora testar a Anilina Roxa, da Laxie, a Rodamina, que é um rosa, e talvez o azul. Então, vamos ver no que vai dar, né? Então, se vocês quiserem ver qual vai ser o resultado, só continuem a assistir esse vídeo. Então, eu vou começar separando meu cabelo, onde eu vou fazer a mecha rosa. Eu vou fazer ela bem na lateral mesmo, e vou separar só uma mechinha. Então, eu divido o cabelo mais do que na metade e um pouquinho pra baixo, assim como vocês estão vendo. E eu coloco ele de lado pra ficar mais fácil, e eu vou separar essa mechinha, assim como vocês estão vendo. Então, essa mecha aí que vai ficar rosa, certo? Ela toda que vai ficar cor de rosa, eu vou descolorir ela toda. E eu enrolo ela, e dou uma segurada pra poder prender o resto do cabelo, e não manchar com descolorante o resto do cabelo. Então, eu amarro assim bem forte, pra não soltar nenhum fio. E agora, é mãos à obra, né? Então, eu vou usar os produtos de sempre, esse meu descolorante da Alphapass, e a oxigenada de 40 também da Alphapass. Então, é, como você já sabe, a mechinha de sempre, né? Duas quantidades de água, pra uma de pó, mistura tudo, e só aplicar no cabelo, sem mistério, né? Aonde você quer que fique descolorido. Eu já falei sobre a descoloração em outro vídeo, que eu vou deixar no link aqui embaixo, e é isso. Você deixa por 20 minutos, e depois lava normal, tira o excesso, e depois só secar, certo? Seca bem, deixa ele bem sequinho, pra você ver como ficou a cor real dele. E a minha cor real não ficou tão boa, de primeira, né? Eu não deixei o descolorante agir por pouco tempo, então não ficou tão legal. E eu vou preparar a nova mistura, com um pouquinho de creme dessa vez, e vou descolorir novamente. Gente, a mistura ficou um pouco mais fraca, por conta do creme que eu coloquei, e eu descolori no mesmo dia. Passei novamente, e dessa vez, eu vou deixar agir por menos tempo. Eu tinha deixado por 20 minutos, e agora eu vou deixar ela agir apenas por 10 minutinhos. Depois é só lavar e secar de novo, e pronto. Eu decidi fazer as mechas californianas azuis na ponta. Então, pra fazer esse tipo de mecha, você amarra o seu cabelo inteiro todo pra frente, assim como eu tô fazendo, coloca toda a parte pra frente, amarra com uma xuxinha no topo, aproximadamente perto da testa, amarra, deixa bem forte pra não saltar. E ali eu tô sofrendo pra amarrar. E é isso. E depois, você pega a mistura, e vai aplicar 4 dedos de baixo pra cima, que vai ser nas pontinhas do cabelo. Aplica, espalha bem, né? Massageia um pouco, espalha bem. E depois é só esperar 20 minutinhos, como eu fiz da outra vez, lavar e secar. Como vocês viram, ficou meio amarelado. E como eu vou colocar azul, tem que ficar uma base mais clara possível. Então, eu vou usar pra amatizar esse creme branco que eu mostrei. E a anilina roxa, certo? Mas você vai usar bem pouquinho só pra ficar um lilás. Então, você passa no cabelo normal, deixa apenas por um minuto, porque senão vai chumbar e vai ficar tudo roxo. Então, não vai prestar. Você passa no cabelo e deixa apenas por um minuto. Depois é só lavar e secar, né? Porque a coloração não pega direito com o cabelo molhado, certo? E hoje vamos começar a brincadeira, vamos colorir. Então, eu fiz o roxo. E também fiz esse azul que eu achei lindo. E eu vou começar passando o roxo na parte de cima. Isso mesmo, o roxinho na parte de cima. E quando eu aplicar o roxo na parte de cima, eu vou passar nas pontas, aquelas que a gente descoloriu, o azul. Então, vai ficar assim, o azul e o roxo. E isso, eu vou repetir o processo no cabelo inteiro. E só. Repete isso no cabelo inteiro. E depois eu vou soltar a mecha loira e pintar ela de rosa. Então, pessoal, cá estou eu, linda, só que não. Eu não gravei pintando rosa, porque eu só soltei ele. Normal, eu terminei de fazer o azul e o roxo, como vocês estão vendo aqui. Roxo e azul. E depois eu soltei essa parte aqui e pintei de rosa normal. Tá um rosa bem forte, bem bonito. E agora, eu vou esperar mais ou menos uma meia hora. E eu vou primeiro tirar o rosa. Quando eu for lavar, eu vou tirar o rosa. Eu vou dar um jeito de amarrar ele, colocar num saquinho, não sei. Porque eu tenho medo de manchar o roxo. Porque eu nunca pintei de uma cor a mais, né? Sempre foi roxo. E eu tenho medo de manchar. Então, quando eu vou lavar primeiro o rosa, eu vou amarrar ele, colocar tipo um saquinho, não sei, alguma proteção. E lavo o restante do cabelo, né? E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Então, pessoal. Por enquanto, o resultado é esse. Ele não tá seco totalmente. Já tá muito tarde e eu tô toda suja. Já são quase 11 horas da noite. E eu não tô mais com paciência pra terminar. Como eu descolorei agora pela primeira vez aqui, o rosa não pegou tanto. Então, eu vou precisar de retocar ele amanhã. E o azul, a mesma coisa nas pontas. Ó. O azul não tá dando muito pra ver. Aqui. Então, amanhã eu vou retocar o azul e o rosa. E eu venho mostrar o resultado final pra vocês. Então, até daqui a pouco. Então, pessoal. Já é outro dia. Eu já acordei. Eu tô com cara de sono. E eu já separei meu cabelo aqui. Pra retocar. Tem que puxar uns fiozinhos aqui. Mas eu vou pedir ajuda da minha mãe que eu não consigo ver. E eu não sei se eu vou retocar o azul. Eu acho que eu vou passar o roxo em cima dele. Eu não sei. Não sei. Acordei não gostando dessa cor de azul. Desse tom de azul. Não sei. Vai. Vou ver. Vou ver o que é que eu faço. Mas, enfim. Eu não vou fazer mais nada. Além disso, eu só vou retocar do mesmo jeito que eu pintei ontem. Certo? E eu venho mostrar o resultado pra vocês. O resultado final. Com as cores reais. Porque eu não tive paciência muito de ficar com a tinta no cabelo. Porque eu tava morrendo de sono já. E não pegou tanto o rosa. Como vocês podem ver. Ainda tá a laranja aqui. Eu não deixei o rosa agir no tempo correto. E eu vou agora retocar ele principalmente. Então, depois que tiver tudo prontinho. Tiver tudo. Ok. Eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal. Esse é o resultado final. Ficou a mechinha rosa. Aqui. Desse lado. O roxo normal. Aqui onde era roxo. E o azulzinho nas pontas. Que eu falei que ia tirar. Mas acabei deixando. Porque depois que eu retoquei o azul. Eu gostei mais da cor dele. Ele ficou mais vivo. Ontem, quando eu descolorei. Que eu fui pintar. Eu não gostei muito. Porque ele tinha ficado um pouco claro. Mas é porque eu também tava sem paciência de esperar. E enfim. Acabei tirando. E deixei pra finalizar hoje. E ele acabou ficando assim. E eu fiz um enroladinho nas pontas. Pra ele ficar com um pouquinho mais de volume. Pra ver como é que ficava. Porque eu nunca tinha usado assim. E acabei gostando do resultado. Eu acho que eu vou fazer mais vezes. Então, pra pintar. Usei a anilina azul da Lax. A anilina roxa também da Lax. E a roda mina. Que é esse rosa aqui. Também da Lax. Quem me viu essas anilinas. A anilinas foi a Avatar. Eu acho que você já deve conhecer. E pra quem não conhece. Quer ter o cabelo colorido. A Avatar vende anilinas coloridas. Ela entrega pra todo o Brasil. E pra quem quiser comprar. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Que ela tem uma roda chamada. Milkshake nuclear. E se você se interessar em pintar seu cabelo colorido. Ou quer fazer algum retoque. E na sua cidade não vende. Seus problemas acabaram. Porque a Avatar. Ela vende pra todo o Brasil. Então é isso. Um beijo a Avatar. Muito obrigada por ter me mandado as cores. Eu amei todas. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mil beijos pra vocês. E até o próximo vídeo.